Meu aniversário é daqui a uma semana E eu queria muito que o Neymar viesse pra minha festa Não pra brigar com ele, mas pra fazer as pazes de uma vez por todas Já que nós passamos ele no número de inscritos E ele deve estar sofrendo muito com isso Mas tem um problema Eu mandei mensagem pra ele perguntando se ele viria E ele disse que só viria se eu trouxesse o Casimiro, meu maior rival Agora eu estou em apuros porque o Casimiro não vem pra minha festa Ou será que vem? Esse é meu plano Eu vou convidar 100 celebridades pra minha festa de aniversário Na esperança que eles me ajudem a trazer o Casimiro E consequentemente o Neymar também Eu já vou te falando que essas celebridades veem em minhas mensagens Já que eu também sou muito famoso E não porque eu assinei o verificado por 55 reais no mês Com o cartão do meu amigo Theo Tamo junto Theo Pra chegar no Casimiro Eu tenho que começar lá de baixo Larissa Manuela Por alguma razão no mundo eu escrevi Oi Larissa, carro a céu Enfim A razão de eu estar começando com ela É porque como esse vídeo é pra eu fazer as pazes com o Neymar Nada melhor do que dar a oportunidade pra outra pessoa fazer as pazes Não é mesmo? Oi Larissa Venha pra minha festa de aniversário domingo Vai ter milho All inclusive Com certeza ela vai vir Mãe da Larissa Manuela Oi Silvana Festinha no domingo, hein? A Larissa não vem Luva de pedreiro Esse cara é massa E vai ficar aparecendo aí Cada mensagem que eu já mandei Luva, sou teu fã demais, meu irmão Vamos se ver um dia Abração Nunca vi ele Meu nível é domingo Receba Meu convite Espero Que a resposta Seja Sim Agora eu vou mandar mensagem pra alguns dos meus amigos youtubers Porque assim é uma boa forma de garantir que alguém venha pra minha festa Whindersson Nunes Teoricamente a gente é amigo A gente tem essa foto junto Jogando bola Wind Lá em casa Domingo Bora Peladinha depois Como nos velhos tempos Natan por aí Nem visualizou minha mensagem Fala Natan Tá por onde? Por aí? Aqui Vai ter meu aniversário Domingo Venha Caracareca Rinaldin Domingo Meu aniversário Traga o zap Paizeiro Por ironia do destino Estou na casa dele Pois isso Fecha o domingo Na sua casa Eu tô nela Em monge de abóbora Resende Oi, irmão Ninguém me responde, velho Olha isso 2022 ou 2021 Vai ser resenha Domingo Viri Eu mandei mensagem Pra um monte de celebridades Que provavelmente Tem coisas melhores Pra fazer Do que vir pro meu aniversário Ou sei lá Cuidar dos seus filhos Abrir uma fazenda Eu não sei Mas vale a tentativa Eu só preciso encontrar A melhor maneira De fazer eles levarem o Casimiro Pra minha festa E lá ele me perguntar Pô, tá fazendo quantos anos, mané? Aí eu vou dizer Pô, 25 anos Caramba, eu tô velho Plano está funcionando perfeitamente Só faltam 5 dias pro meu aniversário E essa festa vai acontecer Com ou sem a ajuda Dessa celebridade Um dos youtubers Que mais crescem no Brasil Spider Você é Meu Homem-aranha Favorito Venha Pra minha festa Domingo Spider-brito Spider-russo Mesma coisa Serol Fala, serolzeira Você Está Free Pra minha festa Domingo Vai ser Fire Free Fire Ai, ai, ai Emoji de fogo Já percebeu que Toda vez que você coloca Emoji de fogo Fica tudo mais legal Nobru Apelão Tô fechado com o fluxo Emoji de fogo Laude coringa Laude até o fim Emoji de fogo Payday Emoji de fogo Deixa o like no vídeo Emoji de fogo Tô com uma fome do caramba Mas eu tô gravando Um vídeo pro canal Mais lindo do Brasil E só vou comer Quando acabar Emoji de fogo Felca Rei das lives NPC Uma rosa 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 Já chamei muita gente nova Vou mandar mensagem Pro cara mais velho Do YouTube Moca Muriçó Ei velhote Te espero domingo Você é o cara Mais velho Do YouTube Peter Jordan Eita meu CPF Ô caramba Por favor Vou dar uma Peter Venha pro meu aniversário Se não vir Vai ficar Cada vez mais velho Cada ano Que se passa Terá mais Dez anos Cossiello Mano Na real Eu sou muito fã Do Cossiello Tipo Desde o começo Do YouTube Então eu quero Fazer ele vir Pra minha festa Então acho que A melhor forma De trazer uma pessoa Pra sua festa É trazendo alguém Que ela gosta Então eu vou chamar A mulher dele Tata Seu marido Vem pra minha festa Viria Quero que você Venha Só pra ele Vir Com certeza Ele Cossiello Ih Rapaz Que merda Que eu fiz Pra ter certeza Que o Neymar Vai vir Eu tenho que mandar Uma mensagem Pra Bruna Mulher de Bruna Quero que o Ney Venha Pra minha festa Pode vir Faria a boa Mano Eles são muito lindos Na moral Olha isso Eles estão esperando Um bebê Putz Gri Luisa Sonza Ei Sonza Se acaso Quiseres Domingo Tem meu nível Abraço Chico Moedas Oi Ela não vem Vem É mentira Ela vem sim Naldo Ei É Verdade Que você vem Vem Me responda Agora Tem gosto de to Paulo Muzes Vazeu no número Do Muzes Amigo Seu número vazou Renato Cariano Renatão De boa Domingo tem Relatina Whey Dopamina Vai ter umas minas Brincadeira Thaís Carla Eu mandei mensagem Pra alguns cantores Provavelmente Nem são eles Que cuidam do Instagram Talvez um assistente Ou sei lá Essas pessoas Não vão me responder Mas eu posso dizer Falando do futuro Que eu vou sim Ser respondido Próxima vez que eu aparecer Eu vou ter uma resposta De alguma celebridade Por incrível que pareça Até agora Algumas pessoas responderam E o primeiro foi o Rezende Fala meu mano Como assim Meu nível domingo Aqui no Zeva Te espero Ele vem porra lá Que dedé me marcou Me faça um favor Vai se tratar Mas vocês não falaram que Pessoal Pessoal Então o Faro Geleia Me respondeu também Festinha domingo De nível louco Do nada Venha E morte de fogo E também o Spider Russo Fechou irmão Obrigado pelo convite Qual a programação? Loucura com limites Muita água Muito bom Só loucura fitness Que rezerro Vida Lucena Venha pro meu nível Se não vier Aguarde o processo Danilo Gentili Seria uma Gentileza sua Comparecer domingo Eu mandei uma mensagem Pra MC Loma Em 2018 Loma Eu vi que você vem Pra João Pessoa Tem um canal no YouTube E tô crescendo aqui no Insta Vamos engordar Já que você não me respondeu Do eu era Desconhecido Vamos ver Agora que eu sou famoso Viria pro meu nível Eu mandei mensagem Pra famosos mais antigos E acabei chegando Nos mais próximos Do Neymar Fala Mito E marcar um gol Na minha festa Boca de 09 Fala presidente Cola na minha festinha Domingo Saudades irmão Nunca vê ele na vida Casimiro Meu maior rival Amigo do Neymar Meu antigo rival Eu te odeio Casimiro Quem foi que deixou vazar isso aqui Foi tu né Tu tá demitido Seu cacete Brincadeira Eu acabei de dar um soco Naquele cabide Casé Vou mandar a real A gente tem Nossa treta E ainda não tá resolvida Mas eu falei pro Neymar Que você vinha Cara Tu precisa vir Você é Minha única esperança De que o Neymar Virá Se você não vir Tudo isso que eu fiz Passarei no YouTube Criando uma comunidade incrível Vários fãs Por todo o Brasil Tudo isso Terá sido em vão Preciso de você Fala galera A festa já começou Tá todo mundo aqui Calma, calma Tô gravando Não veio ninguém Eu preparei tudo Toalha do Homem-Aranha Fiz até um tema aqui Do Sonic Da Deep Web Comprei até esse chapéu Pra botar na cabeça Eu até separei 100 lugares aqui Pro pessoal vir Mas Pera, eu tô escutando um carro Ou é o Neymar Ou é o Paim Meu amigo Ah, é o Paim Ziz, você veio É, claro que eu vim Como que eu não viria Eu achei que era o Neymar Pelo momento Tô esperando mais 98 pessoas 98? É Por que? Porque já tem eu e tu Falta mais 98 Ah tá Acho que tem outro carro ali Vai lá ver quem é Por favor Será que é o Neymar Oi Quem tem famosa aqui Que? Como assim Vamos curtir então Ah, olha isso Quanta gente veio pra minha festa E eles nem são celebridades Na verdade Eu nem sei quem são essas pessoas O Paim convidou todo mundo Sem eu saber E no final das contas É sobre isso Não é sobre o verificado No Instagram É sobre as pessoas Que você pode ser você mesmo Perto delas Isso foi meio constrangedor Emoji de fogo E se inscreve pra gente Passar o Casimiro